O que é que ele está fazendo por aqui? Não, não. Parece um carro de ouro. Não é um carro de ouro, mas... O que é que ele está fazendo por aqui? Pumbam! A gente está fazendo por aqui. Més! A gente está fazendo por aqui. Não, vai matar, caralho! Matar, matar! Alguém, é um pé ou não? Ok. . 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 Estás por aqui? H6 não? Não é preciso Merda! ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá Isso é uma patria boa O que é que dá? Seca, não é? Ainda que há as voltinhas numa pedra? O que é que dá? Que chato! Não parece que eu vou jogar peekaboo, eu acho que ele é atrasado Vá O que faz é que eu vou ficar sem fios, capaço Ah, pois, eu vou ficar arrebatado, é? Acho que é sempre descomunado Vamos lá, vaca Um baraquinho É um barguinho, caralho O que é que é que é o Lamborghini? Para o fight Eu não posso abrigar, é? Cabrão, pá Oi, oi inscrição pego, menno chico, caras floguesa que foi? Vamos escutar para a música, escuta, pô. Vai, vai. Iiiiih, agora eu acho que eu tô vira para chamar o meu governo dele. Não, não! Caminhão! Não se eu cheguei. Tá para cantar ele a tome, mas não me deixo. Eu vou continuar atrás ninguém. Falou descartes não menos. Não percebes onde é que estes jogando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa para cá. Este silva, eu pensei que não desse. Você é a volta do Drop? Está acontecendo? É, é. Estou indo para aí agora. Este é uma armadura, deixa eu ver. Eu acho que ele já está atrás. Onde é que ele está? Está bem. Estou querendo a boca. É, eu vi-lhe esconder-se. E sim! E aí, ele está com o próximo. Isto é o mesmo gajo que ainda me anda a presidir, caralho. Filha da puta. Isto é o mesmo gajo. É o mesmo gajo. É um gajo no meio ali, na pedra. Não custa o gajo. Isto é a área de linha da sexta-feira. Espera, a Drop deixou que agora a luz. Olha-me o que fiz aí. Fica, sim. É a Drop, eu acho. Sim. É um gajo. Ah, campeão. Quebrão não mora a culpa. Adoro, adoro, adoro! Agora! Chato que uma merda! Agora são dois atrás de mim! Chato que uma merda! Ah! Oh mano! Na boca! Chato que uma merda! Aquilo sem perder a vida se sentem lindas! Olha o carro do Palermo! Estão escondendo! Estão escondendo! Estão escondendo! Que Boeing será te Holo? Ah, bateu. Tá vendo que RPG eu estou даже brincando? Ah passego! Fugado, pah! Da p***! Assume o colete. Big mistake, pah! Mota com tua shotguninha, pah! Deixa eu verinho, amigo. Escoberda! A vetada é um c***. Pegue um chato aqui, seu mano. Eu não posso curar, mas um caixa lhe esconde, o quarto de gás está no chão. E tu estás vivo. Morreu! A chico na boca! A chico na boca! A chico na boca! Falta uma! Apanha a arma gorda, não? O outro cara! Eu não sei onde está! Deve dar a pé! Morreu! Para o que é o caralho! Quero! Quero de as kills? Não sei... Aparece, sabe? Ainda não apareceu? Quero de as kills! Quero de a mais ou a full dash?